Você me pede na carta que eu tinha Que desapareça Que eu nunca mais te procuro Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender o seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Jorei de saudade Lendo a carta Sentindo perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato este amor Me mata O ciúme Esse é meu pai Eu te busco Eu te busco, te caço Mas no meu sonho de noite Te vejo, te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba e nem tira Meio é sonhar Eu sonhar a verdade Invade Mato este amor Mato este amor Canto do meu coração Porque estou cantando Com minha filha